E aí, pessoal, beleza? Professor Guga Valente com você mais uma vez aqui no Brasil Escola. Eu já vou te convidar para dar seu like, para se inscrever aqui no canal caso você ainda não tenha se inscrito e para ajudar a gente na difusão desse conhecimento gratuito para todo o Brasil, para você professora, você professor, vocês alunos, para que vocês possam continuar tendo acesso a essas informações, a essas aulas gratuitamente. A gente precisa muito que você contribua com a gente, beleza? Hoje eu vou falar sobre conto psicológico. Você está lá na sua escola, muito de boinha, de repente a sua professora, o seu professor diz assim Ah, hoje a gente vai fazer um conto psicológico. Você fala, meu Deus, não basta a sessão de terapia que eu preciso ir, agora eu preciso escrever um conto psicológico? Como é que é isso? Bom, antes de a gente entrar propriamente no conto psicológico, eu preciso falar um pouquinho sobre conto, né? O conto é uma narrativa curta, às vezes entrecortada por descrições. É uma narrativa simples que tem uma apresentação, uma complicação, um clímax e um desfecho, beleza? Essa narrativa, ela é densa e é uma narrativa curta, então ela se opõe ao romance, por exemplo, que é uma narrativa mais longa. Tá? Mas eu não vou ficar me demorando muito aqui porque a gente tem uma aula sobre conto aqui no Brasil Escola completinha só para você, então está aqui na descrição o link para você poder acessar essa aula e saber mais características do conto, beleza? Então agora eu vou falar do conto psicológico com vocês. Em princípio, o que chama atenção no conto psicológico é o fato de que os elementos externos, os acontecimentos externos não são tão relevantes assim quanto os acontecimentos internos. Então a gente chama de conto psicológico porque a história basicamente acontece dentro da personagem. São os seus próprios conflitos ali que vão dar a tônica da narrativa. Então o que está acontecendo lá fora, o que está acontecendo no mundo com os outros personagens não é a coisa mais importante. O que importa mais é aquilo que a personagem vivencia. Quando a gente fala de conto psicológico, a gente está falando daqueles momentos ali que acontecem na vida da personagem e que pelo fato de a narrativa ser muito curta a gente às vezes não tem acesso. Então a gente tem que ativar a nossa capacidade de interpretação textual para a gente poder entender aqueles momentinhos, aquelas pistas que a personagem dá para a gente como sendo os elementos que vão compor o seu conflito. E aí a gente precisa lembrar do seguinte. Esses conflitos vividos pela personagem podem ser produto de uma situação que ela viveu lá fora. pode ser produto de uma situação que ela viveu com outra pessoa. Ou não, ou pode ser fruto da própria situação em que ela se encontra. Hoje a gente tem uma sociedade cheia de pessoas que são ansiosas, de pessoas que sofrem com síndrome do pânico, de pessoas que sofrem com depressão e nem sempre tem um fator externo que vai ativar isso. É o tipo de vida que a gente vive hoje que pode, por exemplo, colocar a pessoa numa circunstância como essas que a gente colocou. Mas às vezes não tem um fato específico, né? Às vezes não tem um gatilho, o termo psicológico inclusive é isso, né? Não tem um gatilho ali que vai fazer com que essa pessoa se sinta daquela maneira. Então, no conto, essas pistas são colocadas ali aos poucos e a gente precisa ficar pegando essas pistas para a gente poder montar o cenário e poder entender o que se passa com o personagem. Por exemplo, uma personagem que vive uma situação traumática na vida, tá? Viveu uma situação traumática ali em sua vida e aí é esse trauma, por exemplo, que pode produzir esses medos, essas angústias, essas frustrações que essa personagem tem, essas limitações e isso é que vai enredar a trama. E isso é que vai fazer com que a história seja uma história de caráter psicológico. o fato de a personagem estar lidando com seus próprios demônios. Isso a gente pode entender como sendo uma característica aí desse tipo de narrativa psicológica. E aí é interessante porque, em geral, a gente pega um conto e ele tem um antagonista. Tem um protagonista e tem um antagonista, tá? A clássica história do bem contra o mal, né? Do mocinho contra o vilão. Essa é uma situação muito recorrente até hoje em muitos tipos de narrativos e no conto não é diferente. Porém, no conto psicológico, não é uma personagem, necessariamente, que vai fazer o papel de antagonista. É o próprio conflito que a personagem vive que vai desempenhar esse papel ali de contraposição, de pesar ali a vida da personagem para que a personagem possa ter que lidar com aquela situação que ela vive. Então, você não tem aquelas peripécias típicas do herói bonzinho, né? Do herói que vai ganhar, que vai superar o vilão ali no clímax, né? Nada disso acontece numa narrativa psicológica. O que acontece, grande parte das vezes, é uma tensão. A gente fica tenso com aquilo que a personagem vai contando pra gente porque também é outra característica comum, né? Essas histórias serem contadas em primeira pessoa. É muito natural isso, inclusive, porque, afinal de contas, ninguém melhor do que a própria personagem pra falar sobre os seus conflitos, né? Mas isso não é uma regra, tudo bem? Eu posso ter uma narrativa psicológica, um conto também em terceira pessoa. O mais comum é que ele seja escrito em primeira pessoa. Então, a gente vai percebendo, naturalmente, esse antagonismo surgindo a partir das reflexões que essa personagem faz sobre a própria vida, sobre a sua situação, sobre aquilo que a mantém naquele ciclo, naquele momento de vida ali, naquela dificuldade, né? E tendo que superar todos os dias os seus obstáculos. No decorrer dessa narrativa, a gente vai percebendo como os problemas vivenciados pela personagem podem tomar proporções gigantescas. O problema pode ficar muito mais grave e isso, obviamente, a gente vai acompanhando e percebendo como é que a personagem pode ou não lidar com aquele conflito, lidar com aquele problema que ela está vivenciando, né? Pensando naquela ideia do trauma, que é um grande gerador aí de contos psicológicos, mas também pensando nas outras circunstâncias que estão também associadas à psicologia, né? Então, as doenças, a fobia, a paranoia, tá certo? A esquizofrenia, tudo isso pode estar enredado também nesse tipo de narrativa, ainda que não seja obrigatório, né? Para ser um conto psicológico, eu não preciso necessariamente colocar uma doença mental ali, por exemplo, como sendo o centro. Mas o fato é, a personagem está voltada para si fazendo uma análise sobre o que tem vivenciado. Para a gente poder entender melhor a natureza desse conto, esse tipo de conto, a gente precisa ter contato com esse tipo de conto. Então, aqui, eu quero falar um pouquinho sobre a escritora brasileira Clarice Lispector. A Clarice Lispector, muito conhecida por frases atribuídas a ela aí nas redes sociais, né? Frases que nem sempre são delas, ou na maioria das vezes não são dela, né? São colocadas aí como se fossem dela, mas você precisa ir até as narrativas dela de fato. Você precisa ir até os contos da Clarice Lispector para você poder experimentar o que é esse trabalho com essa narrativa de caráter psicológico. Obras, por exemplo, como a coletânea de contos Laços de Família, que é uma das mais conhecidas dela, né? Foi o primeiro livro que eu comprei na minha vida, né? Por conta própria, sem ser de escola. Eu fui até um sebo e comprei esse livro. E é um livro que é excelente, é um livro excepcional, cheio de contos incríveis, cada um melhor que o outro. Mas eu queria destacar aqui uma narrativa que se chama O Búfalo, tá? É uma narrativa muito interessante, muito bacana, né? E os fatos, eles são completamente prosaicos. São fatos completamente comuns, situações corriqueiras ali, né? Porque é basicamente a história de uma personagem que se encontra num zoológico e aí há vários momentos em que a voz interna dela fala, né? E aí ela faz algumas referências ali, leves, né? Dá algumas pistas do que é o sofrimento dela. A gente entende que o sofrimento dela é porque ela não é amada por um homem que ela ama. Só que ela tá num zoológico. Tem animais ali, leoa, leão, tem macaco, tem girafa. E aí ela vai alternando a descrição que ela faz desses personagens, desses animais que às vezes ganham contorno de personagem, né? com a própria vida dela. Com aquilo que ela vê ao redor, no zoológico, e ao mesmo tempo com aquilo que ela vê sobre si. Até que ela para diante de um búfalo. E esse é o momento mais quente da narrativa. É o momento mais importante da narrativa porque a gente percebe que ali ela encontra o que ela tava procurando. Ela não tava procurando o animal em si, mas aquele olhar do búfalo fez com que aquela personagem naquele momento pudesse encontrar o ponto dela de ódio, né? Aquilo que ela tava se sentindo naquele momento. Aquela raiva de amar, né? Olha que contradição. Ela ama, mas ela tem raiva de amar porque ela não é amada, ela não é correspondida. E aí ao olhar praquele animal e o animal agir da maneira como ele age, eu não vou dar spoiler aqui, tá bom? Pra você poder ler esse conto depois, depois você vai ver então que a personagem começa a entender o que tá acontecendo. Então olha que coisa mais sem pé nem cabeça pra gente pensar numa história, né? Qual que é a história de uma personagem? A personagem foi no zoológico e viu alguns animais e se parou ali de... parou ali à frente de um búfalo e ali ela ficou. Como é que você fala que essa é uma boa história? Se você conta pra uma pessoa e fala assim, vou te contar uma história ótima aqui. Uma mulher foi ao zoológico e ficou na frente de um búfalo. Parece não ter graça nenhuma. Mas quando você vai ler a história, você vai perceber que a personagem tá falando de si e que aqueles elementos externos, como eu já falei, não são tão relevantes assim quanto aquilo que ela tá vivendo lá dentro. Um ponto interessante sobre a narrativa da Clarice e que você pode levar pra sua narrativa, porque afinal de contas isso não é exclusivo dela, é aquilo que a literatura chama de epifania, tá? O termo epifania ele é usado também dentro da tradição católica pra se referir àquele momento em que Jesus Cristo ressuscita, né? E que ele aparece novamente ali. Então, aquele momento de revelação. Mas na literatura, obviamente, ninguém precisa morrer pra acontecer uma epifania. A epifania é aquele insight, como se diz na psicanálise, né? É aquele momento ali que a pessoa percebe o que que tá acontecendo de fato. Ela consegue entender o que tá acontecendo de fato. Então, quando essa personagem tá lá diante do búfalo, ela tem esse insight. Ela tem esse momento de epifania. Então, pra ela, se revela o que tá acontecendo e ela consegue compreender. Não que isso seja um alívio, tá? Você vai ler a história e você vai ver que não é exatamente assim. Então, você pode adotar também a ideia de usar a epifania dentro da sua narrativa ali no desfecho, principalmente, no clímax e no desfecho, porque nesse momento você consegue fazer a mudança de estado da personagem e consegue conduzir o conflito para o desfecho, né? Então, é interessante você pensar nessa lógica da epifania também. Um recurso bastante utilizado também nesse tipo de narrativa é o fluxo de consciência. Fluxo, a gente sabe o que é, né? Aquilo que tá numa sequência, aquilo que está acontecendo numa frequência ali. Por exemplo, um rio tem um fluxo, o sangue tem um fluxo, tá? E aí, o que é o fluxo de consciência? São ideias que vão se sobrepondo e que vão acontecendo dentro de uma sequência e que elas passam a fazer sentido e elas levam a outras ainda maiores. e isso, na hora de escrever, precisa ser muito bem treinado. A pessoa que faz um bom fluxo de consciência, o autor que consegue fazer bem esse trabalho com o fluxo de consciência, é porque ele consegue se imaginar como uma personagem e consegue colocar essa sequência de pensamentos. Então, isso pode ser feito tanto por um narrador personagem, né? Aquele que conta a sua própria história, num dado momento ele para ali naquele mundo que ele tá vivendo e ele começa a ter esse fluxo de consciência, essa tomada de percepção das coisas, né? Elas podem ir acontecendo dessa forma. Ou pode ser, de fato, um outro narrador, pode ser um narrador onisciente ou um narrador observador, que também pode fazer a personagem naquele momento tendo esse fluxo de consciência. Se a gente mistura isso, tá certo? A um discurso indireto livre, por exemplo, né? Em que o narrador tá falando e de repente a voz da personagem entra na fala do narrador e a consciência, os elementos dos pensamentos da personagem vão aparecendo ali, também fica muito interessante. É um recurso muito explorado por muitos autores e aqui eu trago mais uma autora incrível, né? É a Virginia Woolf. Essa jovem escritora inglesa produziu alguns dos livros mais importantes pra esse tipo de narrativa dentro da contemporaneidade. E um desses livros chama-se Mrs. Dalloway. Eu gostaria de ler um trechinho aqui do Mrs. Dalloway pra você ver como é que acontece esse fluxo de consciência, como é que esses elementos vão se sobrepondo, né? E essa visualização múltipla vai acontecendo ao mesmo tempo. Então acompanha comigo aí na tela. Clarissa adivinhou, Clarissa sabia Era evidente. Tinha visto algo branco, mágico, circular, nas mãos do lacaio, um disco com um nome inscrito, da rainha, do príncipe de Gales, do primeiro-ministro, que por força do próprio lustro conflagrava um caminho. Clarissa viu o automóvel minguar até desaparecer, para então brilhar entre candelabros, estrelas reluzentes, peitos estufados e adornados com folhas de carvalho, hulk with bread, e seus colegas, os cavalheiros da Inglaterra, aquela noite no palácio de Buckingham. E Clarissa também daria uma festa. Ela se retezou, posaria no topo de sua escadaria. Então veja que a personagem está naquele momento observando um carro passando, que ela imagina ser a rainha, ou o príncipe de Gales, ou o primeiro-ministro, e ela começa a ter uma série de consciências a respeito daquilo ali. É como se o tempo parasse e a gente pudesse entrar na cabeça da personagem, para ver como ela está pensando, como ela está organizando as ideias dela. E aí, num dado momento, ela se lembra que ela vai dar uma festa naquele dia. É por isso que ela está na rua. A história é sobre isso, basicamente. Ela sai para comprar umas flores, porque ela vai dar uma festa à noite. E aí, de repente, vários fatos acontecendo ali ao redor dela levam-na a ter vários momentos de fluxo de consciência. Vários momentos ela para e é como se ela estivesse viajando. Mas aí, eu não quero usar o termo viagem aqui de forma pejorativa. É bom que entendamos que essa viagem, dentro do texto de característica psicológica, não é algo jocoso, não é algo engraçado. É, na verdade, algo muito profundo. Porque, no fim das contas, como eu já disse aqui, importa muito mais o dentro do que o fora. Então é isso, pessoal. Muito obrigado. Espero que vocês tenham curtido essa aula. Deixe seu like aqui, por favor, para ajudar a gente. E como recomendação de leitura, eu deixo para você Clarice Spector, Virginia Woolf, grandes escrituras que fizeram narrativas desse tipo, Ligia e Fábio Stelis. Eu tenho certeza que isso vai ser muito legal no seu aprendizado e também no seu conhecimento literário. Beleza? Até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho